Galera, olha isso No quarto da Natália Olha esse barulho Dá nem pra gravar Cara, olha esse barulho Fica só escutando Olha isso Olha isso Olha o barulho Então galera, sério Não dá pra gravar com esse barulho Não vai dar Não vai dar pra gravar com esse barulho Não dá Só quando eu for gravar de tarde Aquele elefante dormindo Galera, é meu pai Ele gosta todo dia Assiste jornal Ele fica ali Já é meio dia Quando der uma hora O cara vai capotar e vai dormir Aí sim eu posso gravar Mas no quarto dele Porque no quarto da Natália Fica só vendo Xiquitita, xiquitita, xiquitita A menina tá viciada nisso, velho Não dá, mano A menina só fica lá Vendo xiquitita, velho Não quer gravar comigo Não quer gravar a saga com vocês Não, sério, galera Se vocês estão gostando da saga Eu no Omelete Arcade Já postei o episódio 5 Só quem vai lá Vem Mas o episódio que eu vou postar Que vai ser diferente Como eu já falei A gente se mudou E em off ontem A gente tava jogando O que que aconteceu, mano? Como eu tava testando em 97% O que que aconteceu, mano? A gente tava lá jogando Aí aconteceu o seguinte É... A gente tava lá jogando E aconteceu uma coisa É... Eu e a Natália Fui domar um cachorro Não Domar um cavalo Corrigindo, né, cara? Domar um cavalo Só que não deu certo, cara O cavalo Se espetou nos espinhos Que ela colocou Pra proteger a nossa casa Já dei spoiler Da nossa casa, né? Bom Mas eu também vou colocar um mod Que é um mod de... De minions Que te ajudam, mano Então vai ser top Zero demais E é isso aí Espero que vocês gostem E, mano A Natália, galera Ela conseguiu um monte De armadura de ouro Vocês vão ver lá Vocês vão ver lá Eu consegui uma armadura de ouro Já morreu umas sete vezes Nessa saga já No off E... O... O... A cavalo tinha... A égua tinha um filhote, mano A égua tinha um filhote E ele morreu também Fazer o quê? E, galera É o seguinte Eu não vou mais jogar uma moda de cubom Por enquanto não, tá? Eu desinstalei o jogo Mas fiquem tranquilos Que quando eu instalo Ele salva tudo Porque eu tenho a conta logada nele Do Google Play E como eu tenho o Google Play Ele fica salvando Tudo que eu faço Em cada jogo que eu jogo No Minecraft é diferente No Minecraft Ele salva pelos arquivos Então se eu apagar O arquivo do Minecraft Tipo um arquivo de mundo Só vai apagar o mundo do Minecraft Pelos arquivos Então... Quando eu vou... É... Limpar os arquivos Eu sempre tomo cuidado Para não apagar nada Do Minecraft Porque senão Apaga a saga E já era, mano Apaga tudo Que eu tinha no Minecraft Mas é isso aí Obrigado por assistir Desse vídeo E é isso aí Daqui a pouco vai ter Uma hora aí, mano Uma hora Duas horinhas Já vai ter E é isso aí, mano Hoje é dia das mães Feliz dia das mães Para quem é mãe Que está me assistindo E também Para todos os filhos Valoriza tua mãe, mano Valoriza a minha, mano Vai ter feliz dia das mães E você Entendeu? Olha minha espinha na cara, cara Mano, tô feio, velho Tem que passar uma maquiagem aqui Tem que passar aquele negócio Os caras passam aqui Para tirar esse negócio Meu filho, tá doido O cara tá mó feio E é isso aí, galera Bom dia E é isso aí Feliz dia das mães Valorizam Tchau, tchau Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo De Minecraft Vocês indo morrer Fazer o quê, né? Eu sou o Noob Tchau, tchau